Música Pessoal, a revista Realize está aqui direto do Ribeirão Shopping, estou aqui ao lado do Alejandro. Ele vai falar sobre a inauguração do espaço Gomer aqui no centro de compras. Quais são as novidades que o espaço vai oferecer? As novidades do espaço Gourmet do Ribeirão Shopping são novidades gastronômicas. A gente vai oferecer uns cursos que vão desde comida marroquina, a gente vai oferecer comida saudável, a gente vai fazer um peixe em papillote maravilhoso, que é um peixe feito com... Ele não tem nenhum tipo de adicionamento, está feito só com limão e com vegetais. A gente vai fazer cursos de espanhóis, a gente vai fazer um pouco... Vai nadar por a gastronomia do mundo todo, né? Eu morei em Londres 15 anos e eu tenho essas influências do mundo todo. Então, as novidades vão ser todo dia, a gente vai ter novidades diferentes e coisas diferentes no espaço Gourmet. E como vão funcionar? Vão ser gratuitos? Vai ter algum custo? Como vai funcionar a estratégia aqui do espaço? O espaço vai ficar aberto desde a manhã, desde a noite. O espaço é um espaço de cultura gastronômica. O pessoal pode vir aqui e consultar uns livros que a INTE tem aqui. A partir das duas horas, às duas, às quatro e às seis, a INTE vai ter cursos gratuitos, que vão na duração de 45 minutos, uma hora, é um aula show. E a partir das sete, de sete a nove, são cursos um pouco mais de duas horas, que são de quatro semanas. São um pouco mais longos, são uns cursos especiais. A gente vai ter que parar um pouquinho, mas são cursos muito acessíveis e não são baratos, não são caros. E público? Qual o público que vai poder participar? Criança também vai poder participar? O mais interessante deste espaço é que ele tem, de segunda a sexta, são um espaço mais para adultos. Ele tem os cursos para adultos e as aulas especiais para adultos. Mas, no fim de semana, a INTE está fazendo um family weekend, onde os pais vão poder interagir com os filhos, vão aprender a cozinhar juntos. E vai ser um espaço de família também, né? E vai ser um espaço de família também, né?